Susha, Tidinha, pode aplaudir. Foi prata, não foi bem. Ô, ô, Fabiola, quantos pontos ela conseguiu? Trinta, trinta pontos, ui. Quem acha que a melhor cantora foi a Valer, que após uma tempada. Quantos pontos ela conseguiu? Oitenta, oitenta. Quem acha que a melhor cantora foi a Vovó do funk, pode aplaudir. Quantos pontos a Vovó conseguiu? Sessenta, sessenta. Quem acha que a melhor cantora foi a Sueco? Quantos pontos ela conseguiu? Vinte, vinte. Quem ganhou, Fabiola? A Valer, cara. A Valer, cara. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mil reais. E só tem uma vez que a primeira vez que você viu perguntando. Quem foi a segunda colocada? A Vovó. A Vovó? Vovó, você foi a segunda. Ganhou quinhentos reais. Não, é quinhentos? Não, não, é quinhentos lá. Não, é quinhentos. Quem foi a terceira colocada? Xuxa. Xuxa. Ou mais cem? Quem foi a última colocada? A Sueco. Sueco. Ganhou mais vinte. Quem foi a última? Quase, tá bom, vou te dar mais vinte. Quarenta. Chega. Tá bom, eu vou te dar mais vinte, de certeza. Tá, chega? Quem é você mais? Quem é a mulher. Agora vocês podem ir embora, vocês já fizeram o show de hoje. Pode ir? Quem é que tá violando? Quem é que tá violando?